A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não é isso que eu tenho. Não, não é isso que eu tenho. Não é isso que eu tenho. Papi, eu vou pegar a bola, vou pegar o U a Maty, e dá, ó? Não, eu posso ficar com um tempo. Não, eu sei. Aqui, U. Tu te a como te chamou? Dizem que eu te ouço! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.